Arrocha e vem! Sofre da alcanação Já estou só falando de amor pra você Oh, paixão! A gente briga toda hora mesmo Ou faz as malas, quebra o pau E não tem jeito Ela tem os seus defeitos Mas é que eu adoro e gosto mesmo desse seu jeitinho Ela faz biquinho Pra ganhar beijinho Vou virar pro lado da cama Mas sei que tudo isso é manha E a galera que tá em casa vai cantar comigo assim, ó! Sabe qual é o seu defeito? Essa boca que eu beijo mesmo Esse corpo que me arrepia inteiro Fazendo amor embaixo do chuveiro Sabe qual é o seu defeito? Essa boca que eu beijo mesmo Esse corpo que me arrepia inteiro Fazendo amor embaixo do chuveiro Sofre não, coração! Oh, paixão! E falar de amor com a Joa Souza Canta aqui, ó! A gente briga toda hora mesmo A gente briga toda hora mesmo Ou faz as malas, quebra o pau Não tem jeito Ela tem os seus defeitos Mas é que eu adoro e gosto mesmo desse seu jeitinho Ela faz biquinho Pra ganhar beijinho Vira pro lado da cama Mas sei que tudo isso é manha Pra ganhar pra me amar Sabe qual é o seu defeito? Essa boca que eu beijo mesmo Esse corpo que me arrepia inteiro Fazendo amor embaixo do chuveiro Sabe qual é o seu defeito? Essa boca que eu beijo mesmo Esse corpo que me arrepia inteiro Fazendo amor embaixo do chuveiro Oh, 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 oh Sofre não, coração! Oh, paixão! Joa Souza falando de amor pra você Não deixe que a outra Roube o seu lugar Não deixe que a outra Suba no altar Arrocha e vem! Sofre não, coração! Vem falar de amor pra Joa Souza! Esqueçam esses planos de brincar com o amor Meu coração já não aguenta, põe e sente dor Pega o violão Pega o violão, joga daqui no chão Um uísque e um cigarro pra tocar o modão Espero que um dia você vai lembrar Que tem outra pessoa aqui no seu lugar Querendo me amar Não deixe que a outra Não deixe que a outra Não deixe que a outra Suba no altar Não deixe que a outra Roube o seu lugar Não deixe que a outra Suba no altar Sofre não, coração! Arrocha e vem! Joa Souza falando de amor pra você! 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 Esqueça esses planos de brincar com o amor Meu coração já não aguenta, põe e sente dor Pega o violão Suba no altar Não deixe que a outra Suba no altar Roube o seu lugar Não deixe que a outra Suba no altar Arrocha, vai! Sofre não, coração! Joa Souza falando de amor pra você! Aô, paixão! Tô impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Contempo a projeção divina Que me lucida me amando Me faz sentir calafrio com as estações Transfede a brisa do vento Suas vibrações Arrocha, vai! Foram poucos minutos pra conhecer Aqui nunca bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul Foi aí que favela te apaixonou A festa fundamental que faltou em mim Vou levar em quadro enquanto for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo, já não fico mal Eu sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo, já não fico mal Eu sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Aô, paixão! Jó Sousa falando de amor pra você! Vamos arrochar, meu povo, vai! Foram poucos minutos pra conhecer Aqui nunca bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul Foi aí que favela te apaixonou A festa fundamental que faltou em mim Vou levar em quadro enquanto for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo, já não fico mal Eu sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo, já não fico mal Eu sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Sofre meu coração Jó Sousa falando de amor pra você! Oh, paixão! 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 E não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, queria voltar E te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te ligar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei, vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei, vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Eu vou me acabar dentro desse bar Oh, isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim O nome dele é Paulo de Huet, tipo da guitarra Faz seu nome, mulher Já seja falando de amor pra você Primeiramente, guarde suas armas Já me machucam tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Arrocha e vem Você com raiva me atacando E eu só com o mesmo troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas e escarte Procurando o corte São dois corações Um disputado quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com o mesmo troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas e escarte Procurando o corte São dois corações Um disputado quem é o mais forte Primeiramente, guarde suas armas Cê já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com o mesmo troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas e escarte Como se duas facas e escarte Procurando o corte São dois corações Um disputado quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com o mesmo troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas e escarte Procurando o corte São dois corações Um disputado quem é o mais forte Sofre não, coração Já souza falando de amor pra você Maestro Reiki Mistake Lasson Eu agradeço em ter você aqui Ao meu lado sempre Encho os meus olhos em ver Na sala correndo a pedido de gente É o que eu sonhava pra gente E hoje eu tenho tudo pra sempre Eu quero ter você por toda essa vida E que o seu amor e o meu se multiplicam Eu quero ter você por toda essa vida E que o seu amor e o meu se multiplicam Arrocha e vem Se multiplicam Vamos arrochar meu povo E eu agradeço em ter você aqui Ao meu lado sempre Encho os meus olhos em ver A sala correndo a pedido de gente É o que eu sonhava pra gente E hoje eu tenho tudo pra gente A galera que tá em casa vai cantar comigo assim Joga a mãozinha pra cima E canta Eu quero ter você por toda essa vida E que o seu amor e o meu se multiplicam Eu quero ter você por toda essa vida Eu quero ter você por toda essa vida E que o seu amor e o meu se multiplicam Eu quero ter você por toda essa vida E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde e me desculpa a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Já fiz de tudo Mandei muito pra gente Mas dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta 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 Te peço E o passinho como é que é? Vai Vai Te peço então volta Eu te peço então volta 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 A rocha Arrocha e vem Maestro Raik Nas teclas Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite A meia-noite tô aí em fundo Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Mas a gente faz amor Arrocha e vem Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite A meia-noite tô aí em fundo Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor A galera que tá em casa vai cantar comigo assim E cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Arrocha e vem Jó Souza, fã da vida de amor pra você Puxando o pise Puxando o pise Puxando o pise Maestro Raik Nas Teclas Tô impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando O tempo, a projeção divina Que me ilucida, me amando Me faz sentir calafrio Com as estações Transcede a brisa do vento Suas vibrações A rocha vai Foram poucos minutos pra conhecer Aqui nunca bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá zona sul Foi aí que favela te apaixonou A festa fundamental que faltou em mim Vou levar em quase o quanto for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah normal, se eu te vejo já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah normal, se eu te vejo já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ah paixão Jó Souza falando de amor pra você Vamos rochar meu povo Foram poucos minutos pra conhecer Aqui nunca bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá zona sul Foi aí que favela te apaixonou A festa fundamental que faltou em mim Vou levar em quase o quanto for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah normal, se eu te vejo já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah normal, se eu te vejo já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Sofre meu coração, João Sousa falando de amor pra você Oh, paixão Oh, paixão Olha o mundo aí girando, o tempo vai passando, saudades maltratando E eu na porta do seu Zé, pedindo um café pra desabafar Eu sei que tudo isso vai passar, e a dor que me causou, que a fé não vai curar Mas parabéns que você nunca se arrependa, porque outra pessoa já entrou em cena Vou lembrar Eu ia te dizer, que outra pessoa me fez entender, que você vai sofrer Quando me ver com ela, eu vou lembrar Eu ia te dizer, que outra pessoa me fez entender, que você vai sofrer Quando me ver com ela Sofre meu coração, João Sousa falando de amor pra você Olha o mundo aí girando, o tempo vai passando, saudades maltratando E eu na porta do seu Zé, pedindo um café pra desabafar Eu sei que tudo isso vai passar, e a dor que me causou, que a fé não vai curar Mas parabéns que você nunca se arrependa, porque outra pessoa já entrou em cena Vou lembrar Eu ia te dizer, que outra pessoa me fez entender, que você vai sofrer Quando me ver com ela, eu vou lembrar Eu ia te dizer, que outra pessoa me fez entender, que você vai sofrer Quando me ver com ela Obrigado gente, que Deus abençoe cada um de vocês João Sousa falando de amor pra você Oh, paixão É PANDA 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.